Imagens exclusivas que a CNN Brasil teve acesso mostram a atuação de integrantes do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, no dia 8 de janeiro, quando tivemos um quebra-quebra generalizado em Brasília. Entre os integrantes, o ministro Gonçalves Dias, do próprio GSI. Nas imagens é possível ver que eles caminhavam tranquilamente e durante os ataques chegaram até mesmo a servir água aos criminosos que invadiram o Palácio do Planalto. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje no CNN Dois Lados, que está diferente, porque a Basília Rodrigues está fora, mas volta amanhã, os deputados federais Kiko Seleguim, do PT de São Paulo, e Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputados. Bom dia, Gustavo. Eu vou começar pela deputada Anne, porque as mulheres sempre têm o direito de falar antes por uma cortesia. Na sua opinião, deputada, houve omissão do GSI nesse dia? Olha, na minha opinião e com essas imagens aí que a gente recebe, que balançam muito a estrutura política, não só houve omissão, como a gente pode dizer que a depredação foi acobertada pelo GSI. As imagens são realmente bem impressionantes ali, como tu comentou, muitas vezes parecia que eles estavam tratando os manifestantes, ou deixando os manifestantes entrarem, oferecendo água, inclusive. É bem preocupante isso, mostra cada vez mais a importância da instalação da CPI e também o porquê que a CPI ainda não foi instalada. Ontem nós estávamos na expectativa aqui da instalação da CPI, teve coro na sessão conjunta aqui do Congresso, foi suspensa. Nós já tínhamos pedidos para a liberação desses vídeos, desse circuito interno, inclusive pela CPI aqui do DF. E a desculpa que o general Gonçalves dava é que o tamanho do arquivo não era compatível, que não tinha como, são muitas e muitas horas de gravação, então não tinha como apresentar. O que a gente acha que era uma desculpa, que não faz sentido o tamanho do arquivo. E agora a gente com essas imagens exclusivas aí, que foram obtidas de forma exclusiva, a gente pode ver o porquê do motivo da preocupação do governo, porque o governo tem uma preocupação muito grande em esclarecer os fatos. Acho que toda a população brasileira quer saber sobre o que aconteceu de fato com aquele quebra-quebra do dia 8 de janeiro. E a gente via aqui dentro da casa, deputados retirando a assinatura da CPI, uma preocupação muito grande do governo com a instalação e uma prorrogação da instalação da CPI. E eu acho que esse vídeo diz muito sobre isso. Deputado Celeguim, agora o senhor tem o mesmo tempo que a deputada Anne. Na sua opinião, houve omissão do GSI nesse dia? Olha, Gustavo, eu ouvi a matéria aqui um pouco antes e tem a imagem do general lá, obviamente, mas a matéria não contextualiza em que circunstância estava. Veja bem, você tinha os mesmos que pedem CPI hoje, são os mesmos que há 4, 6, 8, 10 anos estão sobrevivendo politicamente, estão crescendo politicamente e incentivando ódio no Brasil. contra as instituições, o STF, contra o Congresso Nacional, contra instituições progressistas na sociedade brasileira, contra a própria democracia. Então, essa CPI tem o intuito de pautar o Congresso Nacional a uma agenda que não importa para o Brasil. O fato objetivo é que no dia 8 de janeiro, houve centenas de pessoas incentivadas por esse discurso de ódio aí, que desconstrói o país e ataca as instituições, invadindo aqui os poderes na capital federal. Essa imagem que mostra o general, primeiro é bom que se diga que o governo não tem absolutamente nenhuma restrição em abrir as portas do palácio, as imagens, tanto é que as imagens são sendo amplamente discutidas aqui pela mídia. E a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, as forças de segurança do país, estão fazendo as investigações necessárias. O Congresso Nacional tem que se debruçar em outra agenda. É fato que você tinha ali pessoas no Palácio do Planalto, que foram surpreendidas porque deveriam ter sido interceptadas lá na rua pela Polícia Militar do DF, que deliberadamente foi complacente com a ação desses criminosos. E o chefe da polícia no período, o ex-ministro Anderson Torres, está preso em função disso. A segurança do Palácio do Planalto não estava preparada, obviamente, para receber milhares de manifestantes com paus, pedras. O que a deputada espera? Que os poucos funcionários ou seguranças que estivessem ali de peito aberto recebessem aqueles manifestantes que estavam cheios de ódio no coração e armas em punho? Para quê? Para haver vítimas, coisas desse tipo? É melhor que tivesse a depredação do que um confronto direto, desmedido, ou seja, desleal, que pudesse causar vítimas fatais. Então, essas imagens aí não provam absolutamente nada. Inclusive, o general deve estar aqui na Câmara hoje ou amanhã e vai explicar, obviamente, o que estava fazendo e em que circunstâncias ele estava no Palácio naquele momento. Mas não tem como desvirtuar os verdadeiros autores desses atos, quem incentivou que é tão culpado quanto, talvez, até mais. Porque bate com a mão dos outros. Ou seja, essa política de ódio resultou nessa tentativa de golpe vergonhosa para o Brasil e para a direita brasileira, obviamente. Deputado, na segunda pergunta eu começo com o senhor para dar oportunidade para a deputada responder na sequência. A segunda pergunta é de que maneira essas imagens que foram divulgadas com exclusividade pela CNN Brasil impactam no governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Como eu disse anteriormente, Gustavo, eu não vi nada de mais nas imagens. O que tem ali são os servidores públicos e o seu local de trabalho. Obviamente, pelo que eu entendi da questão temporal das imagens, eles estão ali antes dos manifestantes chegarem. Eles estão observando os manifestantes chegarem com paus, pedras e sabe-se lá o quê nas mãos. Incentivados por um discurso de ódio que foi semeado muito tempo nesse país. E o que nós esperávamos desses funcionários que não estavam preparados porque eles deveriam ter sido, os manifestantes, interceptados antes pela polícia militar do DF? E não foram. Então, eu creio que o que aconteceu foi um recuo desses servidores para que não houvesse um enfrentamento desnecessário e desleal, porque eles não estavam preparados para enfrentar aquela multidão armada do jeito que estavam. Agora o questionamento é direcionado à senhora, deputada. De que maneira essas imagens exclusivas da CNN Brasil impactam no governo de Lula? Acho que as imagens impactam profundamente no governo e elas podem ainda esclarecer mais sobre as questões, né, ou a força que o governo faz em relação à CPI. O deputado falava sobre ataque às instituições e proteger as instituições. Acho que é esse justamente o objetivo que nós queremos com essa CPI. É esclarecer, é garantir a democracia de fato, é proteger as nossas instituições. E essas imagens, elas caminham nesse sentido. Eu lamento que essas imagens não tenham sido fornecidas anteriormente por pedidos feitos aqui pela Câmara Federal, pela CPI que investiga os atos ditos antidemocráticos aqui do DF e não foram fornecidas. Houve toda uma dificuldade por parte do GSI em fornecer essas imagens que agora foram obtidas de forma exclusiva pela CNN, colocando com certeza muito mais elementos do que a gente viu. Eu quero só falar sobre os manifestantes que estavam lá e que depredaram muito do nosso patrimônio público, e as imagens mostram isso, mas também as imagens mostram que muitos dos que invadiram o Palácio do Planalto, eles estavam impedindo outros manifestantes, que houve um primeiro grupo ali que a gente percebe que eram mais agressivos, que estavam destruindo mais, entra no segundo momento um outro grupo de manifestantes que tentam até levantar algumas peças que foram jogadas no chão, impedir os manifestantes de quebrarem as coisas, e a gente não vê essa mesma atuação por parte dos servidores que lá estavam. É óbvio que a gente não quer que os servidores façam um enfrentamento e saibam a consequência disso tudo. Mas o que a gente viu ali foi que não houve nenhum momento, pelo menos eu assisti as imagens mais de uma vez, não consegui perceber em nenhum momento uma intenção desses servidores em parar aquelas pessoas que estavam ali, muito pelo contrário, parecia que eles estavam até facilitando um pouco a entrada deles e a ação deles naquele momento. Eu acho que a CPI é fundamental, eu acho que a gente vê aí, e principalmente para quem diz que quer defender as instituições, quer defender a democracia, a gente tem e se tem toda uma narrativa em cima desse fato de ataque à democracia, de ataque às instituições, que a gente tem aí uma grande oportunidade através dessa CPI de ouvir o general, de ouvir as pessoas que estavam lá envolvidas e de ouvir quem se foi facilitada a entrada, e não só a entrada, mas a ação agora, porque a gente com essas imagens consegue um pouco mais a fundo, da ação desses vândalos em relação ao nosso patrimônio público, em relação à própria história da instituição. Agora, na terceira pergunta, começo com a deputada, para depois ir ao deputado. Deputada, a senhora já mais ou menos falou, mas eu gostaria de dar um tempo para a senhora esclarecer os argumentos da necessidade de criação da CPMI. A senhora acha que com essas imagens aumentou a necessidade e mais, aproveitando. A senhora acha que seria o caso de um afastamento do ministro do Gabinete de Segurança Institucional? Eu acho que sim, tem que, o ministro precisa ser afastado, precisa ser investigado, as suas ações precisam ser investigadas. É um ministro que tem uma relação muito próxima, né, do presidente Lula, atuou inclusive na sua segurança pessoal, se não me engano, de 2003 a 2009, também fez parte da segurança da presidente Dilma. É uma pessoa, o general tem total confiança do presidente Lula, inclusive participou do gabinete de transição e da inteligência toda do governo. Então, acho que é necessário sim esse afastamento e mais do que isso. Já desde antes, eu sou a signatária da CPMI, entendo desde o começo e sempre me manifestei contra atos de vandalismo. Eu acho que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi absurdo, ninguém deve aceitar esse tipo de atentado que aconteceu, mas nós precisamos de esclarecimentos. Primeiro, em relação a quem organizou, em quem facilitou, em quem incentivou e patrocinou os atos do dia 8 de janeiro. Por isso que eu acho que é tão importante a CPI e por isso que eu acho que é, e a gente tem aqui todas as desconfianças, né, que geram do governo tentar de todas as formas barrar essa investigação, que é muito importante não só para o parlamento, mas para esclarecer a toda a população brasileira que, de fato, aconteceu nesse dia tão emblemático da história do nosso país. Deputado, repito a pergunta ao senhor, que terá o mesmo tempo de resposta. Diante das imagens, cresce a necessidade de instalação de uma CPMI e o senhor é favorável ou não a um afastamento de Gonçalves Dias? Com relação às imagens, vamos lembrar que 8 de janeiro era um domingo, o ministro, provavelmente, muitos dos servidores públicos estavam no seu dia de folga, ouviram pela imprensa, obviamente, pelas informações que se tinha de um grupo grande de manifestantes em direção ao Palácio do Planalto, é natural que eles estivessem dirigidos até o local de trabalho, porque imagine-se que a polícia militar ia interceptar os manifestantes antes de eles chegarem aos prédios públicos. Isso não acontecendo, é completamente impossível e irresponsável da nossa parte imputar a eles uma responsabilidade de enfrentar os manifestantes ali, completamente despreparados, porque quem falhou foi a polícia militar do DF, inclusive o secretário está preso. Agora, a CPI, Gustavo, é o seguinte, o governo não se preocupa com a CPI, o parlamento brasileiro precisa explicar para a sociedade o que é mais importante, se é discutir uma agenda de desenvolvimento econômico, de criação de programas sociais, de discutir o arcabouço fiscal, ou seja, uma série de agentes que vão fazer o país crescer, gerar emprego e oportunidade, ou deputados e deputadas que já estão pré-julgando, olha aí, defender o afastamento do ministro com nenhuma informação, já estão pré-julgando as situações todas aqui, os mesmos deputados que incentivaram, que defendem a CPI, mas defendem que a polícia solte lá as mais de 800 pessoas que estão presas na papuda porque depredaram patrimônio público, essa CPI não tem a intenção de investigar absolutamente nada, tem a perspectiva de fazer aqui um palanque de disputa política, que é tudo que o Brasil não precisa nesse momento, por isso que eu não assinei a CPI, acho desnecessário gastar dinheiro público do povo brasileiro para fazer palanque, para trazer esse caso que só mostra uma coisa, um grupo grande de bolsonaristas quebraram patrimônio público incentivado por lideranças bolsonaristas e principalmente pela postura do presidente da república que permitiu que eles ficassem meses acampados na porta de quartéis generais do Brasil inteiro, fomentando esse sentimento de ódio contra a democracia e contra o resultado da eleição. É um tema polêmico que ainda vai dar muito pano para a manga. Nós conversamos com os deputados federais Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, e Anio Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença dos dois e pelo respeito ao debate e à democracia. Obrigado, obrigado deputado, é um prazer. Muito obrigada, Gustavo, é um prazer.